E aí galera, aqui é a Daniele Rocha e hoje vamos com mais uma reação do meu canal. Gente, tava faltando uma pessoa bem básica aí, que eu também sou muito fã. Vocês pediram e eu fiquei muito feliz em atender Orochi. Então, hoje vamos de reação do Orochi. Bom, hoje nós vamos fazer reação do clipe Nova Colônia, produção Daldas. Bora aí comigo. Orochi, alas, fogo no museu e fogo na Amazônia Foda-se o sistema, eu tô na Babilônia Tudo que restou são cinzares de memória Sangue pelas ruas, morte nas escolas Pobre morador com medo até dar sombra Do nada uma bala perdida, te encontro Menos empregado, é mais insegurança Prende um viciado e mata uma criança Orochi, animais, se divertindo, manipulando essa massa Pela estrada, mais sombrio, o pobre caminha pro nada Para a foca, 47, guarda-chuva, chuteiro de três E se foda a arma utilizada, foram 80 tiros de uma vez Menos um favelado, mais uma mãe que chora Mais um preto morre trabalhando, mais um preto morre indo pra escola Me diz quanto vale um preto morto, menos com gol na copa Já que preto e maconha não presta, quanto vale um avião de coca Como se torna uma celebridade Vivendo em tempos de calamidade Para a foca, 47, guarda-chuva, chuteiro de três E se foda a arma utilizada, nós viemos pra matar você Eu vou fazer o fogo na Amazônia Eu vou dar seu sistema, eu tô na Babilônia Tudo que restou são cinzares de memória Sangue pelas ruas, morte nas escolas Pobre morador, com medo até dar sombra Do nada uma bala, perdida, te encontro Menos empregado, é mais insegurança Prende um viciado e mata uma criança Fogo no museu e fogo na Amazônia Eu vou dar seu sistema, eu tô na Babilônia Tudo que restou são cinzares de memória Sangue pelas ruas, morte nas escolas Pobre morador, com medo até dar sombra Do nada uma bala, perdida, te encontro Menos empregado, é mais insegurança Prende um viciado e mata uma criança Centenas de pessoas se aglomeram pra assistir ao show de um funkeiro É o MC Orochi, que aparece como atração principal em um anúncio de um festival que aconteceu Sexta passada na comunidade No meio do público, homens fortemente armados É possível ver pelo menos dez fuzis Um deles, com ir a telescópio Procurado, MC Orochi afirmou o seguinte Não escolha o público, tanto para ricos e pobres, já que a cultura pertence a todos Isso ainda que o fato de o Estado falhar em controlar essas áreas Não pode ser se há o direito à cultura No final só restam cinzas Nós somos luz de fogo Que manda negatividade E salvando minha família Como uma tempestade Sub-Amazônia Mentira O que você vê depois Que fecha os olhos da vida Vai muita lenda Se ilusório é uma serenidade Tudo correria tem a essência do celebridade Tá ligado, meu? Menos vaidades e mais verdades Vivência e realidade Saber usar uma queda difícil Como um trampolim pra prosperidade Lembrando sempre que uma dificuldade É apenas um intervalo entre duas felicidades Que um criminoso pro sistema Pode ser um herói pras comunidades Nenhuma joia brilha mais Que o olhar de um amor sincero Nenhum dinheiro compra felicidade Mas não é só isso que eu quero É só isso que eu quero É só isso que eu quero Bom, gente Bom, gente Eu sempre Eu ouço muito Certas músicas Antes eu acho Que o mundo tá adoblhado Sei lá Ai, eu acho Que tem que ter mais respeito Com o próximo Gente Agora o repórter falando Ai, que tinha Gente amada Que tinha Não sei o que E comunidade E o Corocha falou que O show dele é pra todo tipo de público Que ele respeita todo mundo Gente, vamos respeitar, sabe? Igual eu falei Em um vídeo Só quem é da comunidade Sabe o que passa Tem que respeitar Só quem é de dentro Sabe o que realmente é Eu acho que esse povo Fala demais, entendeu? Eu tenho que procurar Entender antes de falar E aqui A parte que ele foi falando Sobre criança Tá morrendo Muita criança Gente O mundo tá tudo errado O mundo tá tudo errado A verdade é essa É Eu vou fazer Uma análise aqui Do clipe Vou assistir mais uma vez Aqui pra mim Poder pegar Uma frase-chave E aí eu volto Tá? Bom, gente Eu voltei Peguei Três versos de destaque O primeiro verso de destaque Que eu peguei foi esse Pobre morador Com medo até dar sombra E do nada Uma bala perdida Te encontra Eu acho muito forte Isso porque Não A próxima que eu peguei É Saber usar uma queda difícil Como um trampolim Pra prosperidade Lembrando sempre Que uma dificuldade É apenas um intervalo Entre a felicidade Não desiste Não desiste Continua lutando Porque uma hora A vitória chega Tudo que restou São cinzas de memória Sangue pelas ruas Morte nas escolas Gente Muita tudo Vamos respeitar mais Sabe? Vamos ter mais fé Eu acho bonito Que o pessoal E a comunidade Eles são muito Unidos Eles têm muita fé Eles têm muito amor Pelo próximo E eu acho Que é isso Que a gente tem que aprender Então é isso Se inscreve no canal Deixe seu like Ative o sininho De notificação E vamos pra próxima Tchau Tchau